Eu vou contar uma historinha aqui, rápido. Eu acho que, quando você está falando de sucesso... Homem, acabou já, hein? É? Quando você está falando de sucesso, de você acertar o timing das coisas, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Tá. Você tem o primeiro grau de pensamento. O primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre. É o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas. Quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca, nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro. O que é a mediocridade? É assim, você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível. Esse carro é muito bonito, esse carro é bacana, ele faz de zero a 100, sei lá quantos segundos. Legal. Esse é o primeiro grau de pensamento. Ah, tá. É uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa quando vê uma Ferrari, né? O que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento, né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida. Então, você olha para o cenário de podcasts, o que está acontecendo hoje, e você fala, nossa, olha que legal aqui, esse podcast é legal, esse podcast é legal. Caralho, olha que podcast legal, está bombando aqui. O que é top? Esse é o primeiro grau de pensamento. O segundo é, ele é top, mas como que ele conseguiu fazer isso? Será que eu posso fazer igual também? Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então, isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha vida. Uma engenharia reversa, talvez? Eu acho que seria uma evolução de um pensamento, né? Então, é sempre você pensar no segundo nível de pensamento. Na bolsa foi assim. Pô, está tudo caindo. A bolsa caiu 50%. A economia está ruim. As pessoas acham que as empresas vão quebrar. As pessoas estão com medo. Mas se todo mundo achar isso... Esse é o primeiro pensamento. Será que já não está no preço as coisas? Aí você vai para o segundo pensamento. Porra, então eu vou fazer o contrário, né? Então, você respondeu a sua pergunta sobre se eu achava ou sabia alguma coisa assim do marketing digital e tal. Esse é o segundo grau de pensamento. O terceiro grau, para mim, é você pegar as tendências. As tendências do mercado. Então, por exemplo, eu comecei a surfar uma tendência, que é a tendência do mercado financeiro. A tendência da educação financeira no Brasil. A gente tem hoje 3,6 milhões, mais ou menos, de investidores na bolsa. Só que quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na bolsa. E eu acredito que a gente vai ter 100 milhões de pessoas investindo na bolsa em algum momento. É uma tendência que é difícil segurar. É quando você pega uma avalanche e você está embaixo dela, você tenta segurar ela. Não dá para segurar. Então, quando você fala do marketing digital, não dá para segurar o marketing digital. Você falou do mercado livre. Está todo mundo indo para isso, inclusive grandes empresas. Então, eu me posicionei no marketing digital. Eu não sabia que iria vir uma pandemia, alguma coisa assim. Mas quando apareceu, eu estava preparado para surfar a saúde melhor que os outros. Já colocou o pé lá, porque sabia que... Exatamente. Então, assim, se você se posicionar nas tendências antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. Exatamente. Aliás, você deve se preparar para a tendência e não para o que acontece hoje. Então, isso é um grande erro. As tendências no Brasil hoje, elas são quase todas ligadas à tecnologia e trabalhos que vão envolver pensamentos. E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então, elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências, que foi um pouco do que eu fiz com o marketing digital. E aí, eu pude surfar nos dos outros. Eu falei... Eu falei... Obrigado.